Música Tu queres cantar, não há como escapar Será que entendes onde quero chegar? Eu canto para ganhar, pronto para arrasar Olhos tu a bombar, sais daqui a chorar Eu não me pico e já fui mais do que o alívio Mas afinal de tudo é assim que eu luto Lutaste até ao fim, imagina perder contra mim Com a namorada a apoiar, vamos ver quem vai ganhar Sou-lhe agora, mas não irás ganhar A vitória será minha, eu vou-te mostrar Lamento desiludir-te, mas é a mim Que vão aclaudir até ao fim Estás com o meu oculto, abandonado, decepcionado Foi tudo uma desilusão, tu partes do meu coração Não percebes, tu não queres lamentizar Vou vencer, também serei, mas vencerei e serei Esta vitória não irás ter, serás o próximo crime a cometer Sacrificio prometido para chegar até aqui Por ela irei lutar, sempre vou amar Lamento de deixar, este caminho tenho que tomar Julgaste que ganhaste, nem pensar A minha luz e eu irei usar Eu sei que ganhei, irei sonhar A tua luz e tu devias deixar Julgaste que me amaste, lutaste a cruzar Finalmente a ti já posso culpar Eu sei que ganhei, não irei mentir E com isto chegamos ao fim